Pessoal, é o seguinte, as negociações avançaram e o São Paulo encaminhou a contratação de Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi, zagueiro venezuelano que tem nacionalidade argentina também, jogador que pertence ao Grupo City, assim como Nahuel Bustos. Então são dois jogadores que o São Paulo encaminha a contratação. Faltam alguns detalhes, mas são detalhes mínimos. Internamente o São Paulo já sente aquele alívio por ter conseguido as contratações. Havia muita expectativa da diretoria do São Paulo em conseguir fechar essas duas negociações. Agora elas estão no status de encaminhadas. São Paulo muito próximo, mas muito próximo de contratar Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi.